Meio, eu vou ir ciba, eu tenho o helicóptero de comer, e alamei. Eu vou ir ciba e bate-me, helicóptero de comer, e alamei. Eu vou ir ciba e bate-me, helicóptero de comer, e alamei. E aí, bravo! Canta Barney. Que eu, eu, lato a mim Vete, estáte, não me goste de ver Mas eu, se quiser, me cantar para mim Ai, preciosa, canta Estrellita Estrellita, onde estás? Que eu, lato a tecila En o céu, o meu mar Uma me tecila Estrellita, onde estás? Que eu, lato a tecila Estrellita, onde estás? Estrellita, onde estás? Que eu, lato a tecila Muy bien, canta Happy Verde Happy Verde Happy Verde Happy Verde Gomitas Gomitas Pero canta Happy Verde Happy Verde Pa 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 Pito Pa, tita Happy Verde Toma Que se dice? Que se dice? Que se dice? Lato a tecila Que se dice? uuuuu Na Colongu